O que significa o marido colocar nossa foto juntos no perfil de WhatsApp? Problema! Problema sério e dos grandes, se vocês estão há muitos anos juntos e ele nunca fez questão e de repente resolveu colocar. Sabe por quê? Isso significa que ele está querendo alfinetar alguém dizendo ó, agora eu estou bem com a minha mulher, ó, nós somos um casal, ó, toma você, você perdeu. Só que para o homem chegar num nível desses, tá? E querer alfinetar uma outra mulher, isso significa que alguma coisa já estava acontecendo entre eles. Ah, Vanessa, você está louca, eu comecei a namorar e ele já colocou a foto minha e dele no perfil, beleza. Se eles começarem a namorar, entenda que no caso de pessoas que estão há muitos anos juntos essa quebra de padrão brusca não acontece do nada. Isso serve como um sinal vermelho, como um alerta, tá? De que algo estava acontecendo e não só isso. Se algo estava acontecendo e ele resolveu alfinetar, pode ser que essa história ainda esteja se sucedendo, você entende? Pode ser que em algum momento a estratégia dele tenha funcionado ou venha a funcionar com a outra mulher. Nossa, aquele coqueiro está caindo? Com aquela mulher se sentindo alfinetada? E aí, amiga, mulher que tem o senso de competição instaurado dentro dela é uma mulher que simplesmente vai querer fazer de tudo para voltar com ele só porque viu vocês dois juntos. Em outras situações, lindona, ele também pode ter levado um belo pé na bunda de alguém que ele estava ficando, que ele estava interessado, mas o mais provável, tá, é que seja de uma relação existente paralela a você. Aí o cara desse leva um pé na bunda, fica todo dodóizinho e vai lá, né, tentar mostrar para a amante que agora ele está reconstruindo o casamento dele e que ele vai muito bem, obrigado. Falácia, né, amiga? Mas para você aí entender o comportamento dos homens, saber lidar com eles e principalmente saber o que fazer numa situação dessas, está aí a Escola da Mulher Magnética, que é o pacote premium contendo todos os meus cursos, que neste exato momento está por uma promoção com o valor de apenas um curso, exatamente, são 25 cursos pelo preço de um. São mais de R$ 1.100,00 de descontos. E você ainda tem a oportunidade de estar comigo em 45 dias no Clube da Mulher Magnética. Amiga, presta atenção, o pacote de cursos Escola Mulher Magnética não era vitalício, mas agora se você se inscrever é vitalício e não só isso, amiga. Você tem o prazo estendido para poder ter aquele contato comigo, olha só. Você vai ter todo o conteúdo seu para sempre e eu vou fazer o meu acompanhamento personalizado com você. Você vai me contar toda a sua história com os mínimos detalhes. Eu vou te ajudar a analisar esse caso, a te descrever qual é o comportamento dele, qual é o perfil emocional que ele tem e vou te entregar uma estratégia de atuação para que você saiba exatamente o que fazer de acordo com aquilo que te aconteceu. Amiga, esse pacote de cursos vitalício, mais você diretamente comigo no Clube da Mulher Magnética, é a sua transformação de vida garantida. Então o que você vai fazer? Você vai clicar no link no botão abaixo desse vídeo ou você vai clicar no link que tem na bio do meu Instagram e vai agora correr e se inscrever porque além de ser R$ 1.100 de desconto, você ainda pode parcelar tudo isso em 12 vezes. E aí, amiga, nós vamos decifrar o que está acontecendo no seu relacionamento. Agora clica no link no botão abaixo desse vídeo porque já são mais de 100 mil alunas. Esse é o melhor curso de autoestima, relacionamento e conquista do Brasil.